O Filho Pródigo, uma história que Jesus contou. Este é Chico. Chico tem dois filhos, Pedro e Cauê. Cauê, o mais novo de seus filhos, vem conversar com ele certo dia. Ele pede ao pai que já lhe dê a sua parte da herança. Chico dá a ele o dinheiro e Cauê faz as malas e parte para outro país. Durante um tempo, ele passa a viver uma vida muito boa. Ele usa sua herança para comprar uma casa grande e um carro de luxo. Todas as noites ele vai a festas, comemora até o amanhecer. Depois de um tempo vivendo assim, ele acaba gastando todo o dinheiro e não lhe resta mais nada. Se isso já não fosse ruim o suficiente, fica ainda pior. Uma grande fome está chegando ao país em que ele vive e ele não pode nem mais comprar comida. Em sua angústia, ele consegue um emprego para cuidar de porcos. E ele nem mesmo pode comer a comida que os porcos comem. Então, enquanto Cauê está entre os porcos com fome, ele se lembra. Na casa de meu pai, todos estavam bem. Até os seus funcionários tinham uma vida boa. Talvez meu pai me deixe trabalhar em sua fazenda se eu voltar e pedir para ele. Então, Cauê decide fazer o longo caminho de volta para o seu pai. Quando Cauê chega em sua casa, Chico já estava esperando por ele. Ele corre na direção do filho e o abraça com alegria. Cauê pede desculpas por ter fugido e gasta todo o dinheiro de seu pai. Ele pede se ao menos ele pode trabalhar para o pai. Não mais como filho, mas como um funcionário normal. Chico nem mesmo considera a proposta de Cauê. Ao invés disso, ele organiza uma grande festa para ele e o leva de volta como seu filho. Pedro, o irmão mais velho, vê isso e fica com raiva de seu pai. Você nunca fez uma festa para mim e eu estava aqui trabalhando o tempo todo. Chico explica. Pedro, tudo que é meu é seu também. Você pode ter uma festa sempre que quiser. Cauê estava como um morto para nós e agora ele vive novamente. Não é motivo para fazer uma festa? Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que Deus está extremamente feliz com todos que deixam de ter uma vida ruim e voltam para ele.